A relação do homem com o meio ambiente precisa ser revista, a gente precisa aproximar o saber do comer, o comer, o cozinhar, o cozinhar, o produzir, o produzir, da natureza. A cadeia do alimento é a real conexão. O Necta 7 bilhões do planeta hoje não é a internet, é o alimento. O fazendeiro vai fazer, dentro de poucos anos, ele arranca a mata que nós temos hoje toda. Então, vocês indo lá, vocês vão ver que a floresta continua do mesmo jeito. Nós nos matemos, né? Porque nós temos um jeito de preservar. Nós bebemos daquela cultura, nós bebemos da floresta, né? Então, nós cuidamos dela. Nós tivemos a ideia de fazer o fruto, um espaço multidisciplinar para discutir o alimento, para discutir diferentes realidades, diferentes maneiras de alimentar o mundo. E não é alimentar só com alimento, alimentar com discussão, é alimentar com projetos que inspirem. Então, nós temos uma fronteira tecnológica, uma fronteira da ciência e uma fronteira do consumo. O brasileiro está descobrindo que há uma mega biodiversidade nas abelhas, é a maior do mundo, a maior biodiversidade do mundo de abelhas. E que ela pode também prover um produto raro e especial para a alta gastronomia. É altamente atraente. A gente tem um box de vendas em parceria com o Instituto Atá, da Central do Seado, aqui no mercado de Pinheiros, em São Paulo. E a gente fica impressionado que a população geral não conhece barulho, não conhece babassu, não conhece jatobá, não conhece piqueiro, não conhece mangaba, cagai, taraticum. E um monte de coisa que a gente tem dentro da nossa riqueza, que é a nossa biodiversidade e os modos tradicionais de usar essa biodiversidade. Então, a gente está apresentando o Brasil, os brasileiros, a gente nunca vai conseguir conservar, seja a biodiversidade ou a cultura, se a gente não conhece. Sim. O ponto central, nesse momento político, é a gente mostrar que a floresta é produtiva, que a floresta produz muita coisa. A floresta não está em contraposição ao agronegócio. Se eu pegar uma medida de 50 anos e imaginar o que aconteceu com o mundo, com o meio ambiente, com a alimentação humana, com a nossa saúde, nos últimos 50 anos, o que a gente vai colher são notícias ruins. Se eu projetar isso para os próximos 50 anos, aqui a gente vai ver o caos. Nós não acreditamos nisso. A gente não acredita nisso porque uma grande parte da sociedade, incluindo empresas, já entenderam que a nossa relação com a comida está colapsada. E o primeiro passo para mudar um erro é ter consciência do erro. Essa consciência existe. Comida, fruto, tem sabor bom, tem sabor doce e que amanhã vai ter sementes para ser geradas e alimentar mais pessoas. O fruto é isso. O fruto é tentar ressignificar o alimento, ressignificar uma palavra que muitas vezes vem carregada de culpa, de dor, de pesar, que é sustentabilidade. Dá para alimentar o mundo, dá para ser feliz. O mundo não vai acabar, tem o que depender do coração e da vontade de cada um de nós. O mundo não vai acabar, tem o que depender do coração.